Fala minha pedra, Rachid Renaud em Aracaju Sergipe, deixa o like, deixa o like, não assista sem deixar o like, tá? Dica boa sobre os motores D4D, fechando aqui o motor D4D em bancada, tá? E não se assustem, tá aqui minha caixinha de som para o meu karaokê, tá aqui o manual da Mali, tá o YouTube ali, na entrevista com o professor Walter e o nosso amigo ADG da grande oficina High Torque. É galera, tem que expirar, certo? Tem que buscar inspiração, tem que ambientar a coisa. Se você não ambientar a coisa, não vai, tá? Tem que ambientar, tem que estar focado, tem que estar pronto, certo? Então tá aqui, fechamento do motor, ambiente tranquilo e pensei em passar essa dica aqui para vocês sobre as dúvidas das posições de montagem do pistão e da biela dos motores D4D. Algumas dicas, a gente pensa que é universal, né? Mas nem sempre é. Por exemplo, quando a galera liga para mim e pergunta sobre a posição do pistão, a gente sempre costuma dizer que o lado mais fundo é o lado que vai ser da admissão, né? Mas veja bem, nesse caso aqui, a impressão que dá é que o lado mais fundo é esse aqui, né? É o da cavidade maior, mas na verdade é o de cá, tá? É esse lado aqui, né? E se você olhar bem, esses pistões, certo? Eles foram para a medida 0,50 e tem uma seta apontando para o fundo, certo? Do motor. Aqui, ó, para o volante, tá? E é sobre isso que eu vou falar. Montagem da biela, tá aqui, ó. Esse lado quadrado aqui é mais liso da biela, tá vendo? Passou um carro aí fazendo barulho e tem outro lado mais rugoso aqui, ó. O lado liso da biela tem um pontinho, tá vendo aqui? Essa bolinha aqui, ó. E essa bolinha vai ser sempre montada do lado da admissão. Como saber se esse lado é realmente o lado da admissão? Bem, o pistão é de uma marca, não é original, certo? É de uma marca boa, porém não original. E aprovado pelo Inmetro, material muito bom. Mas tem algumas regras aqui. Dá para ver aqui, nitidamente, que esse lado aqui, tá vendo aqui a centralização do pino? Esse lado aqui, ó, ele é menor, tá vendo? Ele é menor do que esse aqui, se você olhar. Então, o pino, ele não é montado exatamente no centro do pistão. Ele é montado mais para cá um pouquinho, porque quando o motor gira, certo? Você está de frente para o motor, de frente para a correia do motor aqui. Em tudo que ele está girando, na hora da subida, que ele vai subir aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é montado no sentido de giro do relógio, tá vendo aqui? Então, o lado menor, certo? É montado no sentido do giro do relógio. E o lado maior, na continuidade, do lado de cá. Então, esse aqui é apontado para as nove horas. Esse lado aqui é apontado para as três, certo? Se você quer saber, é só você pegar um paquímetro e medir. Tem um lado menor e um lado maior aqui no pistão. A seta, como está mostrando aqui, ó, apontada para trás. E agora vocês vão ver aqui, ó. Está vendo aqui o volante? Não está aqui? Você está vendo aqui de cabeça para baixo. A seta apontada para o volante, está vendo aí? Na Renault, o último é o primeiro, tá? Então, aqui do lado da caixa de marcha, do lado do volante, é o primeiro cilindro. Está aí, ó. Seta apontada para o volante. O lado que é mais cavado é o lado da admissão. E o outro lado é o lado do escape. E outra regra aqui. Vamos falar sobre mancais fixos. Vou tentar virar aqui o bloco. Não estranhe, porque eu estou sozinho aqui, mas Deus. Mas vai dar para mostrar a vocês. Está vendo lá? 5, 4, 3, 2, e aqui o número 1. Mancais fixos. O primeiro é o do lado do volante, tá? 2, 3, 4, 5, do lado da polia. Então, a posição de leitura com o motor virado de cabeça para baixo. Está vendo aqui, ó? Virado de cabeça para baixo. A leitura vai ser posicionada aqui, ó. Do lado que fica esse suporte, ó. Da bomba do hidráulico. Lado contrário é o lado da vareta. Está vendo? Então, colocou o motor de cabeça para baixo para montar aqui os mancais. A leitura de frente para você. Olha o número aqui de frente para você. Primeiro do lado do volante, certo? Último aqui, o quinto, do lado da polia, na ponta do eixo, certo? E com a leitura virada para você. Do lado aqui, do lado aqui, ó. Suporte da bomba do hidráulico. Lado contrário, o lado da vareta. Está vendo lá? São dicas importantes, simples, mas que vão ajudar muito na hora da montagem, tá? Espero que os amigos mecânicos curtam esse vídeo. Espero que os parceiros aí também. Esse pino aqui da biela, só lembrando aqui, ele é montado sob aquecimento, tá? Então, ele fica fixo aqui na biela, porque ele é montado numa placa aquecedora. Mas ele tem a sua movimentação aqui, ó. Certo? No pistão, tá vendo lá? É porque com uma mão só fica difícil de mostrar, tá vendo? Quem está se mexendo aí, é o pistão. E o pino está paradinho, porque ele é montado no calor aqui, certo? Numa bucha que tem dentro dessa biela. Então, esse olhãozinho aqui é do lado, olhãozinho, né? Com o lado quadrado, do lado da admissão. E a seta apontada sempre para o fundo do motor, ou seja, para o volante. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos, tá? Não estranha a mesa aí, porque é guerra. Oficina mecânica é guerra. Não é fácil, tá? Mas estamos aí, inspirados, assistindo outros canais e buscando a melhoria contínua do nosso também. Valeu? Um abraço. Fica com Deus. Deixa o like. Passa aí para os amigos. E lembre-se, consulte os manuais, não vá no tanjo, certo? Passa numa loja, numa autopeça, pede um manualzinho da Mali, pede de outra marca, mas obedeça os torques e os apertos, porque isso é muito necessário. Valeu? Um abraço. Tem vídeo novo chegando no canal aí, a chegada do nosso scanner, o Vidente, né? Mostrar o potencial dele com relação aos veículos Renault e aquilo que ele vai trazer de bom para a melhoria da nossa oficina. Um abraço e fui. Valeu. Deixa o like.